Pressa incompreensível Sempre acordo com medo E ultrapassar uma hora Não acho nada cedo E que nada se comemora Como em três minutos Pecorro os meus viadutos Com desespero de desnorte A pressa que me acompanha A vida chama de estranha E o tempo de carrasco forte Solto frases no veloz sussurro E não me vendo burro Tento ir a trocentos lugares Mas fico nos mares Vendo barcos por não conseguir caminhos Combato a demora Reprima a embromação Sempre tento ir embora do ninho da satisfação Mas quando por vezes fracasso Em manter a mente de aço E evitar o desfoco com multidez Eu me entrego por todo E me afundo no lodo Pra depois me par de uma vez Pra perseguir conquistas que às vezes nem conheço Nem sei se estão às vistas E nem sei se eu mereço Mais um poema aí Mais um episódio Lendo poemas Hoje Um livro de poesias Corpo sem feio E outras impressões Que já foi resenhada aqui no canal Então dê uma passeada aí Na playlist de resenhas de livros Pra aparecer no final desse vídeo Poeta baiano Eduardo Pereira Que já esteve em live também Aqui pelo canal Universus E é isso Não se esqueça de deixar aquele like Like poético Que ajuda demais Se inscreva no canal Ative as notificações e sininho Escolhendo a primeira opção todas E é isso Valeu!